Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, estou aqui com o Joãozinho. E a Maria Carinha, porque hoje temos um desafio que a gente nunca fez neste canal. Estamos aqui com elas, massinhas de modelar, porque hoje o desafio deste canal é quem fizer a melhor escultura, ganha. Então a gente vai ter várias coisas, quem fizer a melhor escultura do que tiver na nossa frente, ganha esse objeto, ganha essa comida, ganha o que tiver que ganhar. É, a gente vai ter um molde, vai ter um objeto, vai ter uma comida, a gente vai ter que fazer com essa massinha. Todo mundo tem o mesmo pacotinho de massinha, tudo certinho pra ninguém roubar de ninguém. Tem que saber administrar as cores, né? Ninguém rouba de ninguém. Não tem que divulgar, dessa forma. E aí ganha isso, come isso, é seu. Gente, eu não sei desenhar nem com lápis, imagina com massinha. Eu vou te falar que a última vez que eu mexi em massinha de modelar tem no mínimo 20 anos. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um trabalho esses dias. Deve ter uns 20 anos. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um comércio que chama lá Massinha, que é aqui na Joaquim Floriano, que lá vendia as culturas de massinha. E eu que faço, entendeu? Então, por exemplo, se eu engolgar aqui, é de massinha. E aí, você é profissional nisso? Não, profissional é, eu acho que profissional é uma pessoa que manja muito. Eu acho que o meu nível é tipo... Muito além. Não, sei lá, é tipo artista mesmo. Profissional, acho que é... É, bota um soitinho, cadê na velhinha. Entendi, entendi. Então, vamos ver qual vai ser o primeiro objeto, comida, dessa nossa primeira rodada. Bom, a primeira rodada já está aqui. Vamos ver o que vai ser. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo, porque eu não sou boa nas esculturas. Ainda mais agora, que eu descobri que tem um profissional do nosso lado. Não é boa e ganhei o vídeo passado do desenho, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas desenhar bem diferente de massinha. Você deixou? Ah, tá. Estão preparados? Vamos. 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 Um B13. Nunca. Nutella. Nunca. Detalhe que quem ganhar pode ficar comendo, viu? Não quero. Deixa eu falar. Essa Nutella aqui é de massinha? Ah, não. É porque eu tinha peito no igualzinho esse dia. Ah, engraçadinho. Que cheiro. Eu não gosto de cheiro de massinha. Nossa, ela é muito placa. Na minha época, as massinhas eram meio que um cheiro de terra. Eu não consigo nem abrir. Eu também não. É muito difícil. Pra quem é profissional, não pode ser, né? Mas é porque as minhas massinhas não são essas, assim, né? Já vem direto, assim. São massinhas feitas. Gente, eu faço a minha própria massinha. É, talvez eu perco o vídeo porque essas massinhas eu não tava acostumada com elas. Gente, eu acho que é pouca massinha. Pouca massinha pra tudo que eu queria fazer. Mas cada um... Sem copiar eu, hein? Eu vou confessar que eu achava que era mais fácil. Porque, assim, eu pensava em fazer um negócio e agora já era o que eu achava que eu podia fazer. Tá me copiando, Jô. Por quê? Porque você tá olhando pra mim e não pra nutela. Quando ela tá vindo... Tá ficando parecido. Que que é? Tá julgando? Muito formado. Que? Cada um tem. Aqui, né? Tal. Uma concepção diferente de parecido. Você tá me aprendendo. Gente, o que eu tô suando? Minha mão não tá... Não tá escrito. Eu tô suando muito, minha mão. Nossa, essa massinha, ela é diferente, né? Você não acha? Ela é meia plástica, parece. Então, é o seguinte. Eu já terminei, já estou com as mãos vazias. Enquanto a gente aguarda os dois, já deixa seu like, comentem os próximos vídeos que vocês querem que a gente grave. E se inscreve nesse canal se você está gostando desses vídeos de segunda a sexta. Então, ó. Esta é a minha Nutella. Minha Nutellina. Terminei. Linduchinha. Esta é a minha. Não sei se vocês repararam, mas a minha tampa sai. A minha também. E a minha tá um pouco babada aqui, ó. Pode ver que as coisas dá. E ele fez o pão aqui. E eu fiz o pão aqui, ó. Com a Nutella. Foi bem. Foi muito bem, vida. É. E vocês me copiando aí. Eu não copiei. É difícil. E a da Maria. Achatada, hein. Deixa eu ver, Maria, o seu. Achatada, real. Ah, mas tá bonitinho. Tá bem bom. Eu também gostei. E agora? Caraca, a letra da Maria ficou sinistra. Ficou muito bom. Ela só falou na execução de montar a Nutella. Sim. Todos os caras são muito bons. Eu tô muito orgulhosa. Deixa eu ver o seu jogo aqui. Letra meia cagadinha, mas ficou bom. Gente, é que eu quero fazer uma arte. Tipo assim, eu não sabia que era pra reproduzir idêntico, entendeu? E aí eu pensei, pô, vou fazer uma letra diferente, vou fazer uma coisa mais rústica. Mais piche, né? É. Entendeu? Mais arte de rua, street noir. Olha, eu gostei muito do meu, gostei muito da Maria, mas acho que pela quantidade de detalhes o João ganhou. Você concorda? Bota os três aqui na tela. Bota os três aí, amor. Os três. É que eu mei uma pior letra. Bom, comentem aí quem vocês acham que ganhou. Mas a gente mandou bem. Mas você pode comer só a Nutella. A gente mandou melhor do que a gente imaginava. Nossa, muito melhor do que a gente imaginava. Besteira pura. Eu não queria comer Nutella mesmo. Nem queria mesmo? Não queria. Bom, então vamos para a segunda rodada. Já temos aqui o objeto, a comida. E quem fizer a melhor escultura, ganha também. Pode comer, pode fazer o que quiser. Fechou? Vamos ver? Ah, bem mais fácil. Quer Nutella, bem mais fácil. Um hamburgão. Nossa, eu quero esse hamburgão. Tá quentinho ainda. Hum, eu achei mais fácil. Muito, né? Né? A Nutella realmente foi bem complicada porque ela tinha vários detalhezinhos. Às vezes eu achei mais de buenas. O problema é que essas massinhas, quando tu mistura ela, ela simplesmente vira uma outra cor e ela não sai uma da outra. E aí a nossa da Nutella, a gente já ocupou os marrons. Então a gente ficou sem marrons. Agora. O meu pão vai ser rosa mesmo. Nunca vi um pão rosa. E vai ser bem pro seu chuchinho também. Vai. Ele tá brisando na massinha. Não, ela tava aqui, ó. Tipo, longe. Bom, galera. Terminamos aqui. O meu tá parecendo um filme. Ai, meu Deus. Ó, se eu perder, porque o meu caiu. Ah. Não. Entendi. O meu tá parecendo um filme. Dá vontade de comer ele. Olha isso. Tá muito fofinho. Meu Deus. Não, tá tipo, sei lá. O da Maria tá um smash burger. Que é aquele hambúrguer amassado. O meu, eu gostei. Só que, olha o que eu ramelei. Eu fiz o pão de baixo primeiro. Achei que tava tudo ótimo. Só que eu consegui acertar muito mais no pão de cima. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá muito cor de pão. Sim. O de baixo, não. Aí eu ia trocar, mas aí não ia dar. Eu não tava com pão de pão, não. Não sei. Bota aí do lado. Ó, tem primeiro. Ó, carne, queijo, pão. O da Maria, o que eu mais comeria é o da Maria. Eu também. Porque o meu tá parecendo um fine. Não tá parecendo um hambúrguer. O seu tá fofinho. É, tá bonitinho. O seu também sei. Parece que pegou paninho. O Deus de mão, mas foi atropelado. Não era pra fazer igual. Olha, olha isso aqui. Vocês não tão vendo a frente. Olha isso aqui. Ó, mas olha o meu queijo aqui. Tudo pra fora. Ah, o meu também tá pra fora, uai. Mas ó, o meu tem um queijo de cima que tá pra fora. Olha o meu. Tá pra fora. Olha, eu acho que fica entre o do João e da Maria. Então vamos dar pra Maria, porque o meu pão tá diferente de um pão do outro. Então Maria, o hambúrguer é totalmente seu. Tá parecendo um litro lente. Eu acho que agora tá parecendo mais o meu. Tá parecendo mais um babarul. Ele tá parecendo um fine. Eu acho que o meu ganhou mesmo. Estamos agora prontos para a terceira rodada. E eu tô ansiosa, porque eu sei que vem coisa boa por aí. Eu quero ganhar dessa vez, porque eu não ganhei ainda. É verdade. Então, vamos ver o que vai ser? Nossa! Esse eu quero. Esse eu quero muito. Delícia. Esse é delícia. Sério. Eu amo esse Kinder Joy. É, e não vai ser nada fácil assim. Quase redondo, mano. Né? Tá, eu vou começar. Com o Val. E detalhe, que aquele negócio das massinhas, eu fiquei sem massinha branca. Eu até puxei a da Nutella, mas... Não vai dar. Gente, onde é que eu botei o meu branco? Ai, eu misturei com aqui, ó. Com o laranja. Eu vou tirar um pouquinho do branco da minha Nutella. Olha isso. Vai misturar todo branco. Ah, é só porque eu quero ganhar esse. Esse eu tô determinado. Eu também. Eu também. O desespero bate nessas horas. Você acha que você tá arrasando e de repente... Opa, ele tá. Tá indo bem, vida? Pode ir atrás. Olha, e mancha até com o dedo. Mancha o branco. Mancha. Mancha. Mancha? Nada, mancha. Onde ela colocou um... Ki. Quê? É o Ki. Que isso? Kinder ovo do Japão. Ki. Olha aqui, ó. O que é isso? Japão. Gente, o João não bate bem, não é normal. Mas não falaram de que país que precisava ser. Se pudesse ser um Kinder ovo ou um Kinder. 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 Você não percebeu que eu fiz a bandeira do Japão? Ai. Aqui, ó. Madre em Japão. Dois mil anos depois. Estamos com o Kinder Joy pronto. Ó o meu. Tá aqui, brudinho. Mano, o João não dá. Da Maria. Eu e a Maria, a gente realmente assim, ó. Ó, caiu a minha cabeça. Esse é demorando pra apresentar de vocês. O João simplesmente desistiu no meio das escritas. Não, desistiu mais. Eu fiz um, só que esse aqui é o modelo do Japão. Porque o delas é Kinder Joy. Esse é só Ki. Aí pode ver que tem a modelo do Japão. Pode ver que o meu ETzinho, ó. Tá com o olhinho mais puxado. E é isso. É do Japão esse mando. Tá perfeito. E se vocês pegarem aí no Japão. Nossa, o que você escreveu atrás? Aqui, ó. Madre em Japão. Madre em Japão. Madre em Japão. E também ele vem com isso aqui, ó. Que presente? Uma bolinha roxa de massinha de brinde. Então eu tenho uma vantagem, porque eu ainda fiz o brinde. Fiz o brinquedo. É, e o brinquedo? Mas esse aqui não tem brinquedo. Tem sim. Ah! O brinquedo eu também fiz. Não, não, não. Me copiando. Que massinha vermelha feia. E o meu, essa massinha pastel. Então os pastéis. Isso é o quê? É uma massinha pras crianças poderem brincar. Não, não, não. O meu, olha aqui. Ah. Aquela bolinha. Ela aqui. Ah! Ó, vou pegar no alto. Tem que ficar, ó. Ah. Tá bom. Mas como a gente tá aqui no Brasil, a gente vai classificar de acordo com esse. Ah, se eu soubesse, né? Então o João tá desclassificado. Se eu soubesse, eu tinha feito. Agora fica entre Maria e Carol. Eu acho que a Carol fez mais detalhes, tipo as musiquinhas. Tem a musiquinha. Mas o teu tá muito bom. O teu formato tá muito bom. Deixa eu ver. Qual que eu acho melhor? Faltou uma bandeira aqui. Que bandeira? Ah, esse é um normal. É um clássico. Eu achei que você tava fazendo uma releitura muito precisa. Aquela minha. Qual você acha, vida? Eu acho que o seu, amor. Luca. Pelos detalhes. Pelos detalhes. Eu acho que o seu. Só que o formato dela tá melhor. Chegou o meu momento! Não, dos, três. Se você avaliar uma coisa... Sei lá, se fosse juízes internacionais avaliando... Que ele ia, tipo, classificar pela releitura, pela arte, eu acho que eu ganharia. Entendi. Mas como vocês estão aí, sei lá, não gostam do Japão, não sei. Ó, vou comer meu presentinho... Então, agora vamos pra quarta rodada. E eu tô aqui com gostinho do Kinder Joy ainda na boca e ansiosa pelo que vem pela frente. Vamos ver o que é. O Iphone. Iphone é fácil. Iphone é fácil. Vamos ver. Mas você vai ganhar o Iphone? Vai. Vai ganhar. Vai ganhar? Vai ganhar. Eu gostei que ele é rosinha. Ó, já tem quase a cor dele aqui, ó. Laranjaço. Vamos ver. Eu acho que esse a gente vai contar tempo. Ah, não. Eu acho que a gente vai contar tempo porque é um prêmio muito grande pro tempo que a gente tá demorando pra fazer. Tem que ser um negócio rápido. Então eu já perdi. Porque eu tô misturando as massinhas. Não, essas massinhas, literalmente, elas vieram ao mundo pra um vídeo, né? Porque nunca mais. Ô, o João tá roubando. Ninguém tá usando utensílios externos. E ele tá usando tesoura. E ele tá usando tesoura. Perdi o Marcos. Já estamos aqui com os nossos iPhones. O meu iPhone. Detalhe que tem até, ó, carregador e tal. Tem até as entradas. O meu, ele tá ridículo, mas ele tem o flash. Ah, que bonitinho. Eu não tinha visto. O meu é um modelo diferente. Tá Austrália. Que lançou lá recentemente. Ah, o meu veio da China. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Que é essa cor? Que é essa cor? É que eu gosto mais do preto. Mas o celular é o quê? Eu achei parecido essa cor, hein? É verdade. Você não fez o flash. Mas eu posso fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Falaram que os que tem flash estão os mais bonitinhos. Falaram. A Maria tá... Falaram, não. A Maria, ela tá a própria irmã do Joãozinho. Falaram por aí. Olha, eu não sei, mas eu acho que a cor conta bastante. Porque se tivessem dando um celular preto... Adivinha qual é o iPhone de verdade? Se confundiram, né? Eu não queria falar nada, mas... Alô? A Carol, a Carol, vencedora? Ah, sim, porque senão a Maria não vai conseguir carregar. Olha aqui, igualzinho de verdade o meu. Ah, entendi. Maria, mas e como é que você vai carregar esse celular aí? Olha o meu, gente, de massinha. Se não tem nenhuma aberturinha, ó. Já fiz até... O meu, eu passei bastante massinha aqui. O meu tem até alto-falante. Cópias, né? Cópias. Bom, vamos votar. Ok. Carol, o Pezolinho ganhou. Eu também voto no meu, porque eu achei o meu muito bom. Vocês não estão preparados para essa conversa. É isso. O meu lance é comida. É verdade, arrasaram. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag massinha, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito vocês. Tchau.